Na Arsico Telaria, vamos apresentar, olha que satisfação, que glória, olha o material, olha a javarizeira que vai para Eduardo Araújo, isso mesmo, ela é oito de dorso, um mosqueado, ela é feita de feixe de mola, mola de caminhonete, é um aço 5160, uma guarda 1070, um acabamento, um cabo IP roxo, 37 de lâmina, ou 35, não lembro agora de memória, mas é grande, olha que beleza de javarizeira, que vai para o nosso querido amigo Eduardo de Sorocaba, que Deus abençoe imensamente todos nós.